Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje eu tô aqui pra descobrir o que que aconteceu com o Star Doll depois do fim do Flash Player. Sinceramente assim, até agora eu não sei porque que o Flash Player acabou, foi só no Chrome. Os outros navegadores ainda funcionam o Flash Player. Não sei o que rolou direito, eu já li algumas vezes, mas eu fiquei, olha, desinteressante. Fato é que muitos jogos, não sei qual é o futuro desses jogos, até porque eu mesma tô aqui pra descobrir, pra gente descobrir o que aconteceu com o Star Doll. Bom, eu fiquei muito preocupada com o que que ia acontecer com o Star Doll, então eu comecei a pesquisar sobre o que eles iam fazer, né? Eu falei, gente, não é possível que um jogo desse tamanho não tenha pensado no que fazer pra continuar o jogo, né? Enfim, porque o Chrome, querendo ou não, é o maior navegador, então mesmo eles, tipo, deixando o Chrome e continuando a viver com outros navegadores não seria o suficiente para jogadores. Então eu encontrei, cara, eu pesquisei tanto, eu encontrei o vídeo do canal Caminhos da Flor, o canal da Tássia, que ela joga muito Star Doll, gente. Eu vou deixar o link aqui na descrição e vou deixar o vídeo aqui no card pra vocês assistirem. É onde ela fala sobre o fim do Flash Player no Star Doll. E ela explicou muita coisa pra mim, obrigado, inclusive, porque eu não achei mais ninguém que falasse sobre isso. Ela falou que o Star Doll ia fazer um launcher. Eu não sei onde ela achou esse negócio, porque eu pesquisei dentro do Star Doll e eu não encontrei aonde tá essa... Enfim, essa matéria que eles falaram que ia sair um launcher. E ela já fez, gente, ela já fez um vídeo sobre o novo Star Doll, mas eu não assisti. Eu não queria pegar spoilers sobre o que aconteceu com o jogo. Então a gente vem aqui na página do Star Doll, como qualquer outra pessoa muito perdida na vida... 454 milhões de jogadores. Que sonho. Enfim, a gente vem aqui, finge que tá vivendo nossa vida normal, vamos continuar... Entrar. Tá, vou entrar. O que vai acontecer agora? Se eu ouvir, isso ainda tá funcionando. Tá dando pra entrar aqui, ver as dolls, essa página inicial, ok? E aqui já tá falando. From Flash Forward, Star Doll in 2021 and beyond. Star Doll Launcher is here. Então eu vou baixar o launcher. Ó, e tem aqui algumas perguntas. Por que é preciso baixar o launcher? Star Doll foi criado com a tecnologia Flash há 15 anos atrás. Flash não estará mais disponível após o dia 31 de dezembro, portanto será possível acessar o Switch ao Salão de Beleza, comprar itens, usar o Star Design, ver o broadcast, participar de festas, enfim. Caramba, eu tô com muitas mensagens aqui. Ai, obrigada Bianca pela mensagem. Ok, mas alguém quer ser minha... Nossa Senhora, gente, quanta solicitação de amistad... Ai, vocês comentaram meu nível de visitas, deixa eu ver. Vim pelo canal, vim pelo seu canal, vou ter sua doll, vim pelo seu canal, você ainda pode ser sua amiga. Meu Deus, que no seu dia eu vi seu visitar, faz uma conta de novo pra mim, você é perfeita. E ela já é a Superstar, né? Desculpa. Ai, gente, muito obrigada a todo mundo que tá comentando o que veio. Eu fico emocionada, porque, tipo, é muito louco você ver até onde você chega, sabe? Nem todo mundo comenta aqui, mas aqui no Sordal vocês vieram falar comigo, isso significa muito pra mim. Ok, instalando aqui. Vamos ver. A gente vai manter o Chrome aberto pra ver quais são as coisas que estão faltando no launcher. Coisas que, no caso, no Chrome, funcionam. Ok, ok, ok. Abrimos aqui o Sordal. Não dá pra ver o letra escrito ali em cima. Play. Play. Ué, tem uma aba e outra... Hã? Hã? O quê? Pera, parece que a gente tá num loop infinito. Tá. Ok. O que que é isso? Tá bom. Vamos lá. Vamos ver minha casa, como é que tá. Aparentemente, parece que é, tipo, exatamente igual o site, não mudou nada. E tudo está funcionando, não parece ter nenhum problema. Ó, eu vou aqui nessa pessoa que comentou e vamos adicionar ela. Ela entrou a última vez há sete horas atrás. Deixa eu ver se tem alguma coisa que ela quer que eu possa comprar. Ah, sim, eu preciso gastar meus Star Coins, por favor. Toma. Uma saia pra você. Deixa eu ver se você aceita amigo, você ganha mais, né? Eu tenho, tipo, mil amigos pra aceitar e eu acabei de aceitar uma galera sem gastar meus Star Coins, ou seja... Aparentemente, tá funcionando. Tá tudo bem. Tudo certo. Tudo normal. Inclusive, eu estou achando mais rápido. Eu amei esse harness. Não tô vendo nenhuma diferença. Não sei se tem alguma diferença. Eu, sinceramente, acho melhor ter um launcher do que ficar entrando na internet. Aparentemente, óbvio, ele precisa de internet pra conectar, mas você não precisa ficar abrindo um navegador mega pesado que suga a sua RAM do seu computador. Quando você tem um launcher, normalmente ele gasta bem menos do que o Chrome. O Chrome gasta muito espaço no seu computador. Então, eu quero vestir alguém pra ver se tá tudo certo mesmo. Mas eu não sou uma jogadora diária, né? Eu não entro aqui com muita frequência. Eu entro aqui bem pouco. Jogos para celular? O que é isso? Estadual Film Fashion Friends, Estadual Chilice, Estadual Exxon, Fashion Wink. Ah, eu já joguei esse Fashion Wink. A gente pode testar nos jogos de moda. Gente, a gente pode testar muito eles. Ah, é pro iPhone. Por isso que eu já joguei uma vez e não tem mais. Esse aqui é bem legal. É só pro iPhone. Por que é que é só pro iPhone? É tão caro. Styling Studio. O que é isso que eu não sei? Não. O que é isso? Coisa pra você gastar dinheiro. Bom, como eu tava falando, eu não sou uma jogadora diária. Então, eu não consigo enxergar muito bem quais são as diferenças e o porquê estaria ruim. Na minha opinião, como desenvolvedora e como alguém que sabe como era o site antes, alguém que já jogou bastante, eu sei que tá tudo bem, que parece que tá tudo certo. Talvez na parte de design, do star design, seja um pouco diferente. Porque eu acho que essa é a parte que a galera mais, né, mais usa. Se você é uma jogadora diária e você viu alguma diferença muito drástica, conta aqui pra mim nos comentários. Fale pra mim. Porque eu não estou vendo, pra mim tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Tô aqui visitando minhas miglis. Ó, eu só vou dar presente pra quem entrou há menos de uma semana atrás, tá? Porque eu acho que não é justo dar presente pra quem não entra há muito tempo atrás. Ó, os amigos, você só quer umas coisas caras, né? Hum, vamos ver o que tem de novo aqui pra dar. Poxa amiga, tá muito caro as coisas que você quer, então eu vou escolher outra coisa pra te dar. Pode ser. Vocês ficam loucas quando falam que eu vou dar presente, então eu vou ficar vindo aqui dar presente pra vocês, entendeu? Porque vocês só pedem pra eu dar presente, mas assim, eu preciso de dinheiro pra virar a Superstar. Não dá pra virar a Superstar do além. É porque eu vou virar pra gravar um vídeo e daí fica difícil. Ai, que bichinho bonito. Procurando alguma coisa baratinha aqui. Eu vi que ela tinha salvado um sapato, né? Era um tênis, então eu vou dar esse tênis aqui. Meu Deus, impossível de achar a pessoa. Ai, ai, não vou conseguir por aqui não. Vou ter que dar uma coisa X. Uma coisa mais por consideração, porque não vai rolar. Dá uma coisa mais personalizada, tá? Vamos ver aqui. Será que ela vai gostar disso daqui? Bom, vou dar. Tomara que ela goste. Vamos voltar lá pra minha casa. Ai, eu adoro ver esse de Dizerro dos Lobos. Eu sei que é um pouco invasão de diversidade, mas eu gosto. Olha só a coisinha assim. Nossa, que bonito isso. Vou te dar, vou te dar isso daqui. Vai. Pra ler, tchola, eu já dei. Vim pelo canal, 5 barra 5. Tô dando 5 barra 5 pra todo mundo também. 4 horas atrás. Ai, essa lista de desejo vai estar estourando, né? Nada baratinho, nada. Vou dar um buquê, então. Aff. Vim pelo canal, amo seus vídeos de Stardot. Tipo, as pessoas comentaram há meses atrás. Porque eu tô respondendo agora, né? Espero que vocês não se importem. Eu tô amando as casas de vocês decoradas de Natal. Ó, ela entrou 3 semanas atrás, então. Eu só vou escolher mais uma pessoa, gente. Só mais uma pessoinha. Eu sei que vocês querem presentes. Eu adoro distribuir presentes também. Porém. A gente tem um dinheiro, né? Vim pelo seu canal. Te amo, Isa. Ainda não fui sorteada. Tá, 5 horas atrás. Tá, você foi sorteada agora, entendeu? Que isso? Que susto. Ah, aqui, ó. Tem uma coisa que é 6. 6 dá. Não sei o que é isso. Mas toma, tá na sua lista de desejos, né? Bom, gente. Esse foi o vídeo. Eu não vi muita mudança, não. Achei que tá... Tá ótimo, na verdade. Eu gostei do launcher. Não vi nenhum bug. O que é muito raro. Eu não sei se porque faz tempo já que foi lançado, né? Faz, tipo, quase um mês. Então, eles tiveram tempo de arrumar alguns bugs e tudo mais. De aprimorar. Mas eu achei que tá lindo. Que tá ótimo, na verdade. Gostei. Eu provavelmente vou voltar a jogar, se é num launcher, assim. Porque... O que acontece com o launcher? Quando eu vou jogar outras coisas, eu posso fechar o Chrome e ficar com o launcher aberto. Sem me preocupar. Porque o Chrome, ele demorava muito. Ele pesava muito a aba do Stardoll. Então, assim, fica bem melhor. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam tanto do meu look. Que tá lá no Instagram. O challenge que eu fiz pra fazer esse look. Foi muito difícil fazer o challenge. Então, por favor, curtam lá. Fortaleçam o meu challenge. E eu quero saber o que vocês acharam desse novo launcher. Dessa nova coisa do Stardoll. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho